E aí, trailerandos, tudo bem? Olá, trailerandos, tudo bem? Então, hoje nós vamos contar para vocês o que aconteceu depois do nosso vídeo sobre a resolução 789 do Contran. Bom, primeira coisa, a gente gostaria de agradecer aquele vídeo primeiro sobre a resolução de Aná hoje, está com 56.200 visualizações. É gente pra caramba que se interessou pelo assunto. Então, vamos ver o que aconteceu de 15 dias para cá. Nesse meio tempo, nós fomos convidados a fazer parte de uma comissão liderada pela Anfátria, que é a Associação Nacional de Fabricação de Fabricantes de Trailers e Carretas. Dessa comissão, fazem parte, para vocês terem uma ideia, tá? O Alex, que é representante da Coyote Trailers, o Alisson, que é da Apollo Trailers, vocês conhecem também, esses dois aí pelos vídeos, Cristiano Broilo, da São Inácio Motor Homes, o Dalsio, da Easy Transport, a Fernanda Ricciardi, da Anfátria, que é diretora da Anfátria, a Ivete Maier, que é representante do grupo Fã, e o pessoal da ItoTrailer, claro, né? O Marcelo, o Marcius, o Marcos, o Paulo Alexandre, e nós, do Trailerando por aí, e o Marcos Pivari também. Então, essa comissão, ela fez uma primeira reunião já, semana passada, e aí, nessa reunião, foi feita a leitura, né, dessa, do, do, da resolução do CONTRAN, e chegou-se a um consenso de que a gente deveria sugerir, que a nossa batalha daqui para frente seria a sugestão de uma nova redação, né, que resolveria isso de uma vez por todas, que seria o seguinte, são condutores da categoria B, autorizados a conduzir veículo automotor, de espécie motor casa, cujo peso bruto total PTB não exceda 6 mil quilos, e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista, e também combinações de veículos automotores elétricos, em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, rebox, semi-rebox trailer, ou articulada, desde que o peso bruto total PTB da mesma, né, da unidade tratora, não exceda 3 mil e 500 quilos. Então, isso ficou claro para todo mundo, e é o que a gente quer que fique claro, que é o seguinte, né, a categoria B serve tanto para o veículo rebocador, quanto para o trailer, que os dois podem ter 3 mil e 500 quilos PBT cada. Que é o que estava subentendido na lei anterior, e era só para deixar claro, então vamos deixar claro da maneira correta. Exatamente, porque assim, o que está acontecendo na verdade, e eu falei isso no vídeo anterior, aliás, se você não viu, vou deixar o card, e dá uma olhada, dá uma assistida no vídeo anterior, leia o Código de Trânsito Brasileiro, e leia com atenção, e respeitando as regras de português, da resolução encontrada, você vai perceber o seguinte, existe um buraco, na verdade, na lei, que o CONTRAN está achando que quer dizer uma coisa, e não quer dizer nada, porque é simplesmente um buraco, o que diz lá claramente é o seguinte, pode carro até 3 mil e 500 quilos de PBT, com carteira B, ponto, acabou, essa é uma regra, não tem nada atrelado a essa regra, e a outra regra diz que, se passar de 6 mil quilos, tem que ter carteira C e D, e aí fica, bom, e abaixo de 6 mil quilos? Aí o CONTRAN diz, não, abaixo de 6 mil quilos, também precisa da C e D, e não está escrito isso lá, e essa é a grande batalha que nós estamos tentando aí, enfim, ganhar e desfazer essa confuseira toda. Bom, a Anfátria está liderando, então, essa comissão, e ela entrou em contato com diversos deputados, e a gente tem aí uma série de coisas interessantes aí para falar sobre essas vitórias aí, as coisas que estão acontecendo. Então, na verdade, o que a gente está querendo é que pare de se discutir essa história de peso bruto combinado, que a lei não diz nada de combinação, porque se você pegar uma caminhonete que está no limite do peso, dos 3.500 quilos, 3.000 e poucos quilos, aí você tem essa história de aula combinado com o que a lei não diz, você acaba prejudicando, uma série de situações aí, quem estiver no limite, quem estiver o trailer um pouquinho mais pesado, então não tem que se falar, a lei não fala em peso bruto combinado. Elas falam que o peso do veículo tem a categoria da habilitação para pilotar aquele veículo, não fala nada em combinação com tração, a não ser que tenha passageiros, aí sim, e a não ser que o peso seja acima de 6.000 quilos, é só isso que a lei defende. Então, essa confusão de resolver que vai somar peso bruto combinado abaixo de 6.000 quilos, que também não existe, é que é uma das causas aí que está prejudicando o fabricante, está prejudicando a revenda, está prejudicando quem tem o caminhonete no limite, quem tem trailer. E vai acabar acontecendo o que aconteceu no passado, daqui a pouco vai ter de novo milhões de rodas quadradas por aí, e vai acabar com a indústria do turismo, do trailer, do tudo. Exatamente. Então, assim, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, muita gente fala assim, ah, eu ia comprar, não vou mais. Besteira, gente. Isso aí vai mudar, compra o seu trailer, vai viajar, e a coisa, assim, a discussão é em um nível, a prática é em outro nível, assim, não está, em termos práticos, não está tendo apreensões e pá, lá, 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 do jeito que as pessoas estão imaginando que esteja, ah, não posso mais. Não é assim. Então, assim, compre o seu trailer, se você tem o seu trailer, não deixe, não venda o seu trailer, se você está pensando em comprar, continue. Acho que isso é um projeto de vida, a gente tem que tratar o caravanismo como um projeto de vida. Se você fosse, ah, eu vou comprar porque eu não tenho mal o que fazer, não sei se eu caso, se eu compro a bicicleta, um trailer, aí é outro papo, não é? Ele está falando de carteirinha, porque você fala, ah, não, porque, ah, você deve ter carteira aí, mas não, tem carteira B, não é? Tem carteira B. A Diana tem carteira C, mas ela não dirige o trailer. Então, numa situação emergencial e qualquer coisa assim, a Diana até pode sentar lá no volante e tirar o trailer de uma apreensão. Mas, assim, eu tenho a carteira B, eventualmente, me interesso em ter a C ou a D mais para frente, com calma, com tranquilidade. Não vou fazer isso de sopetão assim, Mas não, agora, mudando de uma hora para a outra, que é uma grande bobagem. O que aconteceu na prática? Na semana passada, o deputado Marcelo Moraes, do Rio Grande do Sul, a Infatre, Nós, um monte de gente, mandou questionamentos. Entraram com questionamentos no CONTRAN, na TRAN, no Ministério da Infraestrutura, e eles continuam dizendo, parece que copia e cola a resposta, que nada mudou, que simplesmente foi uma compilação das coisas que estavam espalhadas, das legislações que estavam espalhadas por aí. O que não é verdade. O que não é verdade. Então, isso na semana passada. Essa semana, aconteceram algumas coisas boas. O Ministério da Infraestrutura respondeu ao Aníbal do canal Cadê Vovó. É, Cadê com K, com vovó. Vovó, não é vovô. Apesar de ser o Aníbal, é a vovó. Cadê Vovó? É um casal que mora lá, acho que no Guarujá, se não me engano, tem um mini trailer, tem alguns vídeos lá, e o Aníbal fez um questionamento. Isso, eles responderam o seguinte. Está aqui a resposta toda, bababá, bababá, mas o que interessa é o seguinte, desta forma, está correto considerar que a unidade de tratura não ultrapazza 3.500 quilos, limite legal para a categoria B. Além disso, a combinação dos veículos também não pode exceder oito lugares. Assim como o lastro do Código de Trânsito Brasileiro, é forçoso concluir-se que se o trailer possui um peso bruto total inferior a 6.000 quilos, poderá ser conduzido por condutores habilitados nas categorias B. Então, por um lado, essa resposta é ótima, quer dizer, acho que nem o Ministério sabe o que está falando, porque para um, eu acho que a primeira coisa que fica claro é que ninguém está sabendo do que está falando. porque uma hora pode, uma hora não pode. Respondeu para o deputado que não pode e respondeu para o Aníbal que pode. Então, complicado, né? Só rir, né? Mas assim, aí você pensa assim, ah, então é legal, então vamos pegar essa resolução, essa resposta do Aníbal, vamos xerocar, vamos deixar no porta-luvas. Só que não é assim, né? Não. Como é que é? O guarda vai dar uma risada na sua cara. É, vamos supor, você está dirigindo o seu carro, o seu trailer está puxando, o guarda te para, encosta, e aí você vai chegar lá e vai falar assim, não, olha, eu tenho aqui uma xerox impressa de uma resposta que o Ministério deu para alguém chamado Aníbalo. O guarda vai falar assim, ah, está legal, então você vai deixar o seu carro, ele vai ser apreendido, o trailer, então você manda alguém habilitado, cedeu eu, então bota num guincho, aí, então não vai resolver nada, vai resolver talvez, né, um recurso, né, que você possa fazer depois que você for autuado, mas não vai servir para grandes coisas, isso não é uma solução, que fique bem claro. Então não adianta todo mundo chegar lá e começar a fazer, e citar, e mandar para o Ministério da Infraestrutura, porque isso não vai servir de absolutamente nada, né, o caminho não é por aí. Já já nós vamos falar o que é que a gente acha, tanto a comissão, quanto nós particularmente concordamos, que se deva ser feito nesse momento para ajudar a resolver essa questão. Bom, uma outra coisa interessante que teve essa semana foi um comentário de um policial rodoviário em cima do vídeo da semana passada, e ele comentou um negócio bem legal, eu vou ler para vocês aqui a resposta dele, foi o seguinte, ele chama Cláudio Omar, ele disse, amigo, sou policial e não recebemos nada referente a essa lei. Por exemplo, a Helio 200, o peso dela sem carga é de 1.750 a 1.900 kg, a Triton, a legislação fala em 3.500 kg, nesse caso, um reboque ou similar com a categoria B pode. Outra coisa é que em alguns casos consideramos o peso do reboque sem a carga, porque nós não temos como pesar o veículo e o reboque. Trailers grandes que vão ser averiguados em casos isolados, conforme informações que chegam a nós na linha de frente. Ou seja, a coisa parece que está mais tranquila do que se acha nas listas e discussões de WhatsApp. Então, é preciso ter um pouco de calma e essa foi uma informação ali, da estrada que chegou para a gente. Uma outra coisa legal que aconteceu é que o deputado Marcelo Moraes, do Rio Grande do Sul, ele conseguiu que a questão fosse avaliada para a Câmara Temática. Essa resolução do Contrano fosse enviada para a Câmara Temática para ser rediscutida. Do próprio Contrano. O Contrano tem várias câmaras temáticas e uma delas recebeu e respondeu, está aqui a resposta, está dizendo lá, excelentíssimo senhor Marcelo Moraes, em atenção ao ofício tal, 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 que versa sobre a sugestão de nova redação da resolução do Contrano. Informamos que o assunto será adequadamente analisado pela Câmara Temática de Educação e Saúde do Conselho Nacional de Trânsito do Contrano. Então, quer dizer, a coisa já voltou a ser discutida e eles estão revendo isso aí, de alguma maneira. Se houve ou não houve a tal da alteração. Exatamente. Eles dizem que não houve. Uma outra boa notícia é que o deputado Rafael Bota, do Rio Grande do Norte, entrou com o projeto de decreto legislativo no Congresso. Isso. E o que é o projeto de decreto legislativo? O projeto de decreto legislativo é um projeto para que o Congresso decrete, faça um decreto. Os trâmites dele são parecidos com o projeto de lei. Não é nada que vá ser feito para a semana que vem. É uma coisa que tem um trâmite político legal. Então, ele vai entrar, ele entrou com esse projeto aqui, está protocolado, esse projeto precisa da assinatura de uma série de deputados e é aí que a gente vai pedir para vocês daqui a pouco ajudarem, que eu acho que é a maneira mais concreta nesse momento. Depois que os deputados, isso vai para uma comissão que vai avaliar se isso aqui não fere legislação, aquelas burocracias, depois volta para ser votado e aí passa a valer. O que que diz? É, curto e grosso, ficam assustados os efeitos do dispositivo de combinação de veículos automotores elétricos que é uma unidade de tratura se enquadra na categoria B. Enfim, copiou aquele trecho do CONTRAN que a gente acha absurdo, que está errado e disse, fica assustado. O artigo 2 é, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curto e grosso. Curto e grosso. Ele fica assustado e está valendo. Então, o que que a gente acha que é legal você fazer se você quiser e puder colaborar é enviar e-mail para os deputados pedindo para apoiar esse decreto legislativo, para assinar junto, para dar continuidade, porque isso, nesse momento, é que é o fundamental. Liga para assessoria, na Câmara tem, vê lá qual deputado que você votou, se você não lembrar, tudo bem, manda bala lá, manda bala. Do seu estado, aqueles que te interessam, principalmente aqueles que tem a ver com o seu estado, com a sua região de moradia, que é o mais importante, manda e-mail, pega e-mail lá, eu vou deixar aqui outra vez o link onde você pode obter os e-mails, é um XLS que tem todos os e-mails de todos os gabinetes de todos os deputados. Vê lá, manda, vai mandando um pouco por dia, dizendo, por favor, apoie o projeto de decreto legislativo número 319 barra 2020, esse é o número do projeto, 319 barra 2020. Eu acho que nesse momento é o que a gente pode fazer. Veja, a gente tem aí, só em duas listas de WhatsApp, tem mais de 500 trelistas aí, se todo mundo dessas listas aí são 500 e-mails, os deputados recebendo 500 e-mails, eles vão achar que tem gente realmente interessada e querendo, e para eles isso é muito importante, olha, o povo está querendo e tal. Então, a gente nesse momento tem que mostrar que a gente tem algum poder e é que pelo menos encher o saco dos caras lá para eles aprovarem. Então, a gente na verdade não é contra que se estabeleça um critério de habilitação para puxar trailer ou uma coisa específica. Até porque, se você pensar em termos de náutica, você precisa de um curso para dirigir, para pilotar jet ski, você precisa de um curso específico para você poder navegar em águas abrigadas, outro para águas costeiras, outro para mar aberto, águas internacionais. Então, assim, exige realmente, é diferente, né? Você só dirige um carro e você puxa um trailer. Agora, também é diferente você puxar um trailer ou uma carreta comercial, profissional, carregada de soja ou atravessando o país. São coisas diferentes, né? O cara dirige todo dia, direto, 24 horas por dia, todo dia, um negócio de trocentas mil toneladas, bitrem. É, aí uma categoria E fica meio, acho que, re-over, né? Para puxar um trailer, caramba. Então, mas outra coisa, a gente não pode simplesmente, ah, hoje eu podia com a B, amanhã não pode mais, eu vou prender seu trailer, não dá do nada. Não dá a regra do jogo, não dá do nada. Então, assim, podia ter um prazo, falar assim, olha, então, realmente, vamos ter que fazer um curso de qualificação, vocês têm cinco anos para se adequar, ou então, daqui para frente vai ter que ter outra maneira, quem já tem, já correu. Quem já tem, continua valendo, né? Ah, o cara é barbeiro, muita gente mandou assim, ah, é perigoso realmente, eu concordo e tal. Ué, então, que se punam as pessoas que fazem barbeiragem, que se coloque curso de especialização, que não se deixe daqui para frente tirar. Não muda a regra do jogo, né? Mágico. Quer dizer, a gente dirige treira um monte de tempo, tem gente que dirige treira há 40 anos e que agora está impedido. Como assim? Não dá, né? Acho que isso aí não dá. Bom, lembrando, se você tiver afim aí de colaborar, mande o e-mail para os deputados, mande esse vídeo para as pessoas se esclarecerem aí, convida elas a assistirem e a mandarem e-mail para os deputados, né, Janice? Que acho que é o que a gente pode fazer. Não adianta ficar reclamando em grupo de WhatsApp, de Facebook, isso aí não vai resolver nada. Em termos práticos, agora é mandar e-mail para esses deputados para que esse projeto de decreto legislativo vá para frente aí, que acho que é a solução mais adequada nesse momento. E qualquer novidade a gente volta em edição extraordinária a comentar para vocês, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, isso é muito importante para a gente e assine aí o... Isso, ativa o sininho, né, para receber todas as novidades assim, primeira mão. E a gente se vê treinando por aí. Tchau.